Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, Jonatas de Sá, se você ainda não está inscrito, se inscreva, já deixa seu like se você gosta dos nossos vídeos, se você já conhece a gente, se você está chegando agora, assista ao vídeo, se você gosta de Gramado, se você gostar do nosso estilo de vídeo, seja muito bem-vindo aqui, a gente está evoluindo nos nossos conteúdos, vamos ter apresentações de imóveis, se você deseja conquistar o seu imóvel aqui em Gramado, conta com a gente, a gente está aqui morando há quase 3 anos, desde 2019, morando e trabalhando aqui na Serra Gaúcha, fazendo os conteúdos também no Instagram, já te convido a ser nosso seguidor, se inscrever aqui e ser nosso seguidor lá no Instagram também, Joni Nunes e Conexão.gramado, são 10h37 da manhã, está esse sol gostoso, está esse sol caloroso aqui em Gramado, está fazendo 28 graus, sensação térmica aí, às vezes passa de 30, janeiro começou a full e a gente está mostrando aqui as novidades do que acontece em Gramado dia após dia, estamos no sábado, estou indo para a academia, eu poderia passar aqui pela São Pedro, que é essa rua à esquerda, só que como eu estou gravando, estou mostrando aí para vocês como é que está a vibe em Gramado, eu vou pelo centro, eu vou ali pelo centro na principal, que se chama Avenida Borges de Medeiros, para a direita tem a Ângelo Bisol, que você vai lá para a Rua Torta, à esquerda ali é a Rua São Pedro que eu falei, e aqui são os arcos que ficam todos iluminados, aí durante a decoração do Natal Luz, que vai até o final de janeiro agora, até o dia 30, aqui não desarruma dia 6 de janeiro, que é dia de reis, aqui desarruma um pouco mais tarde, porque é a cidade mais natalina do Brasil, ali na frente tem a Prefeitura de Gramado, você que já está aqui acompanhando as nossas lives, acompanhando os nossos conteúdos, já sabe o que fica ali, para lá para frente, aqui já é a Avenida Borges de Medeiros, olha como é que ela está mais vazia pessoal, a época das festas já passaram, à esquerda, Palácio dos Festivais, Igreja de São Pedro, à direita, acontece aqui, a apresentação do meu amigo Diego Melo, pegou Covid galera, meu amigo Diego Melo, conterrâneo, pegou Covid, mas está bem, o Instagram dele é Diego Melo, saxofonista oficial, acessa aí, segue o meu amigo também, e vamos mostrando aí gente, como eu estava falando, Gramado nessa época, ela fica com menos turistas, porque a época ali de final de ano, que bomba né, e ficou muito cheia galera, esse ano ficou, do tempo que eu estou aqui, foi o tempo que mais veio gente, mais veio turista, por conta aí da pandemia né, e a galera foi deixando mais para frente, o celular está andando aqui, mas é bom que mostra aqui, a decoração ainda do Nataluz, olha essa bola aqui, que estava ali, na prefeitura, no ano passado, no ano retrasado né, no outro Nataluz, e agora está aqui, a cidade fica menos movimentada, no Carnaval galera, tem aí a época da Pisa das Uvas, vai ter o evento da Vindima, primeira Vindima, Gramado, a gente vai estar presente, a gente vai mostrar para vocês, deixar o camarada aí passar, não está carro nenhum atrás, a gente já liga o alerta, para a galera aí, trafegar com tranquilidade, ainda que esteja fora da faixa, nossa indicação para vocês pessoal, é atravessar na faixa, tá, para não embolar o trânsito, mas o trânsito aqui em Gramado é bem de boa, bem tranquilo, como você está vendo aqui agora ó, 10h40 da manhã, eu vou virar aqui agora, porque ali na frente, já fica menos decorado, a verdade é essa galera, ali na frente fica menos decorado, vai chegando lá perto do Rissul, vai ficando mais um bairro residencial, quando passa daqui do McDonald's, e aqui essa rua, como eu virei ali, tem o Café do Centre, vale a pena ir ali também, um salve para a nossa amiga que trabalha ali, a Larissa, a irmã da Nadine, esposa do meu amigo Lázaro Antunes, a Nadine, a esposa do meu amigo Lázaro Antunes, está fazendo as edições dele, está ajudando ali, é isso aí né gente, as esposas ajudam os seus maridos, e vice-versa, né, vice-versa, isso é bem legal de ver, aqui eu estou fazendo questão de vir para cá, a esquerda tem o complexo, o novo complexo aqui de Gramado, que a gente mostrou desde as obras, e a gente ainda vai mostrar lá loja por loja, nessas parcerias que a gente tem feito aí, em breve eu vou falar mais, um pouco mais sobre isso, viemos aqui pela rótula, aqui é, ali é Ernesto Volk, nome da rua, aonde a gente entrou ali, a rua São Pedro, ainda vou mostrar aqui cara, ainda vou mostrar aqui loja por loja, tem bastante loja ainda para você alugar, se você é empresário, acompanha a gente aqui, quer montar sua loja, aqui é um excelente espaço, ainda vai fazer muito sucesso, é porque está começando agora, né, e agora a gente vai indo aqui no eixo das farmácias, que já gravamos aqui no canal também, gente, se você chegou até agora aqui no vídeo, é porque você está curtindo, né, e se você curte esse vídeo, literalmente galera, literalmente aí, deixa seu like, o like é uma palavra inglesa de curtir, de gostar, se você gosta dos nossos conteúdos, sinaliza aí para a gente, por favor, que aí o YouTube vai entregar para mais inscritos e mais pessoas, muita gente já sinalizou ali que quer ter um vídeo nas notificações do celular, mas às vezes acaba que o YouTube não entrega, por algum motivo, são os algoritmos, né, são os robozinhos, e a gente vai mostrando aí a cidade de Gramado, olha aqui gente, ó, aqui vai estar construindo, aqui do lado da Assembleia de Deus, o pessoal pergunta sobre igreja também, a Assembleia de Deus aqui, e você, aqui tem bastante igreja, tá gente, bastante igreja aqui, o pessoal aí pergunta sobre igreja, tem bastante igreja aqui, o pessoal quer vir morar, pergunta sobre, teve uma pergunta ali se aqui tem um hospital ou se tem pôr de saúde, tem o hospital Arcanjo São Miguel, que a gente passou a virada de ano lá, se você não sabe porquê, dá uma olhada ali no vídeo, os cinco piores dias em Gramado, foram os meus cinco piores dias, porque eu fiquei hospitalizado, mas graças a Deus estamos aí com a saúde em dia, indo para a academia e ficando aí com a saúde renovada, né, essas coisas acontecem para a gente melhorar. E aqui a G4, pessoal, recebeu a galera ali, deixa eu botar o carro aqui, né, botar o carro aqui, poderia ir até de frente, mas vamos embora. Eu tava falando, né, que aqui na G4, a G4 recebeu ontem, sexta-feira, hoje é sábado, mas eu tô botando esse vídeo depois, recebeu ali a seleção de futsal. E, pessoal, a seleção brasileira de futsal foi recebida aqui na G4, já aí vai uma propaganda aí, né, sem a gente receber desconto, sem nada, mas indicando aí para vocês, o pessoal já pergunta também sobre possibilidade de vir aqui para a academia, se Gramado tem academia, lógico, gente, tem academia em Gramado, em Canela, vai um salve para os fitness de plantão aqui no canal, e se você não é fitness ainda, não precisa ser, né, se não é o seu estilo de vida, mas vale a pena você pensar na sua saúde para uma condição física melhor, o melhor condicionamento físico. Aqui a gente também é cultura, né, a gente também indica aí para a galera para melhorar a saúde. A gente vai passando por problemas de saúde, falando para vocês que tem que se cuidar, e a gente se cuidando também, né? Então é isso, galera. Vou malhar agora, um grande abraço a todos, fique com Deus e até os próximos vídeos. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal. Tamo junto!